E vocês tem um laboratório próprio, não precisa mandar para fora, né? Não, mas tudo feito aqui, feito aqui. Poxa, esse é o diferencial, é tudo muito rápido, as nossas máquinas são sempre calibradas, elas passam por uma avaliação constante, a gente está sempre revendo os valores do nosso equipamento, para que ninguém...